Sabe essas noites cê tá caminhando sozinho De madrugada, com a mão no bolso E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse Aí finalmente você encontra o grupo Que felicidade, que felicidade Você convida ela pra sentar Garçom, uma cerveja Só tem um chope Desce dois, desce mais Amor, vejo uma canção de batata frita Ok, você venceu, batata frita Aí, papapá, papapá, papapá Ti, 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 ti Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Todo mundo dizia Que a gente se parecia Procheio e tal e coisa e coisa e tal E realmente a gente era A gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar 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 No começo tudo era lindo Tá tudo divino, era maravilhoso Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Ah, eu dizia que era ela Ela dizia que era eu Você não soube me amar 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 Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso Nada, 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 nada Foi besteira usar essa prática Dessa maneira assim dramática Eu tava nervoso O nosso amor é qualquer sincronica Eu sei E esse beijo é uma mamatônica Você não soube me amar 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 Eu dizia que era Você não soube me amar Você não soube me amar Eu dizia que era minha Você não soube me amar Você não soube me amar Oh, baby, no